Para conquistar o título no domingo, o Sampaio precisa encarar o adversário que, ao que tudo indica, também vem com tudo para garantir a vitória. No primeiro jogo da final, a equipe tricolor perdeu para o Náutico por 3x1. Agora é a última chance do time maranhense reverter essa situação. Nossa equipe está bem focada no nosso objetivo. A gente sabe que não será uma missão muito fácil, mas também não vai ser uma missão impossível. A gente já conseguiu fazer três gols aqui dentro da nossa casa, diante da equipe do São José. Tomamos dois gols, mas a nossa equipe é muito forte dentro de casa. Quem sabe se a gente entrar com aquele espírito, com aquele empenho, a gente consegue sim fazer os três gols. Nossa equipe também é uma equipe muito difícil de ser batida, de sofrer gols. Ficamos bastante jogos sem sofrer gols. Então agora é fazer o dever de casa, um jogo muito difícil, se empenhar ao máximo, dar aquele algo a mais e sair campeão no domingo. Uma das apostas feitas pelo Sampaio na competição foi Lucas Huck. O volante foi contratado com o campeonato já em andamento. Até aqui foram pouco mais de dez jogos, defendendo a camisa da Bolívia. Foram aí uns 12, 13 jogos, eu ganhei mais do que perdi. Então fico feliz, fico feliz individualmente eu estar sempre ganhando e vou em busca disso. Todo jogo, todo treino, eu não gosto de perder nem pá, nem coroa. Então esse aí é o meu espírito, todo dia eu levo isso para dentro do campo. Até esta quarta-feira os treinos ocorreram normalmente aqui no CT José Carlos Macieira. Para esta quinta e sexta-feira os trabalhos estão programados para acontecer no estádio Castelão, palco da grande final. Por falar na decisão, os jogadores esperam contar não só com a presença, mas também com o apoio dos torcedores no próximo domingo. A presença da torcida, o apoio da torcida dos 90 minutos vai fazer toda a diferença. A gente espera que no domingo a gente não sofra tanto, que a gente possa fazer os três gols, não sofrer nenhum gol e no final do jogo comemorar o título. O torcedor, ele tem muita função dentro do clube. E no Sampaio Correia, o nosso universo tricolor tem nos apoiado até então. A gente pede esse apoio, a gente conta com o apoio deles para a gente poder correr durante os 90 minutos e conquistar essa vitória que é tão importante para nós e para eles também. Torcedor que é apaixonado pelo time faz questão de acompanhar inclusive os treinos, como o Ila, que para a nossa equipe de reportagem arrisca até um palpite sobre um possível esquema tático infalível para garantir a vitória. Como torcedor, eu acho que o time, partir para cima não tem outra opção, já estamos saindo com a desvantagem, partir para cima e dê o que der. A boa notícia é que mesmo ganhando ou perdendo, o Sampaio já garantiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. Obrigado. 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 Obrigado.